Boa rapaziada, começando mais um vídeo, que vídeo que é hoje? Ah, a Bila vai andar na moda do Rafael. Eu? É, eu sei, é. Vou chamar ela pra ir pra trás pra mim. Pra que? Você vai andar? Você já trocou? Não, não deu pra trocar não. É, não deu pra trocar. Ela falou não. Mó merda lá, hein, mano. Você tá em choque, é? Se eu cair, vocês vão falhar? Mas paga, vai. Quebrou. Mas você vai andar pra cair? Não. Então, pronto. O que você acha? Você acha que ela vai desenrolar ou vai cair? Vai desenrolar, lógico. Você vai fazer um vídeo com o seu canal também? Vou, com certeza, óbvio. E se cair com as carteiras? Hã? Se cair com as carteiras. Se cair com as carteiras, mano. Primeiro ela vai andar nessa, se ela desenrolar nessa, ela vai andar com as cartas. Demorou então, vamos aí. Só pode ser igual a foto. Não, tem que pegar a mão. Vai lá, vai lá pegar o carro. Você acha que vai desenrolar ou não vai desenrolar? Uhum. Já vai desenrolar ou não vai desenrolar? Nossa, o bagulho ficou sequinho. Estouro. Está indo. Põe a movements pela ... Eu estou com o tava na frente agora. Eu estou com o tava na frente, são os cipeiros. Pão? A a porque? Já não sei. Ô, você vai venear do vídeo? Ui. Bates quais dois Ela deixou logo todinho comigo Já foi que seguiu Não, Muico, você vai gravando na garupa Vai na minha garupa É louco, é na minha aqui aos parceiros Manda, manda um Suave, parceiro Suave, parceiro Suave? Na onde? Aqui? O Giovanna? Você vai na garupa É Ela falou que as pernas tá bamba já As pernas dela tá bamba Putz, pra ligar a moto, liga ela pra ela Vai, liga ela pra ela Só ligar não É pézinho já, não vai saber ligar Põe assim ó Põe assim ó Pra frente, vem aqui Ele sabe Ele sabe já Não, ela vai só andar Vai lá Vai lá Eu bate ela lá Você não sabe virar não Você sabe o tamanho da minha curva Vai que eu vou te ensinar agora Tá A outra moto tá ligada A moto tá ligada A moto tá ligada A moto tá ligada Tira do pezinho Perto embreagem Primeira pra baixo Vai acelerando devagarzinho e saindo Só isso Vai acelerando devagarzinho Você aperta a frente Aperta a frente de trás E solta o da frente Isso Aí Quando você for sair você solta o de trás Vai acelerando devagarzinho E eu sei que ele vai ligar aqui Eu pago mano Vai só indo devagarzinho Rafael em choque, se ensinar, você cair e vai logo Devagarzinho Devagarzinho Solta o freio Mas quando você for pra acelerar um pouquinho Acelera só um pouquinho e solta Não solta a embreagem toda Se saiu suave aquele dia que a porta É por causa que ninguém tava no botão no meio Daí depois que a gente ia cavar no botão nesse carro Cara, ela tá enrolando É pra ganhar audiência no vídeo Você vai pra onde? Vai pra 3km Até eu tô com fio na barriga Devagar Vai soltando devagar a embreagem Devagar, devagar Vai sentir que ela vai sair Vai devagarzinho, acelera Vai, é, desse jeito Desse jeito mesmo Olha o meu 3, solta aqui pra cima Solta aqui pra cima Calma, calma, solta aqui pra cima Não foi Só um toquinho pra baixo Isso, pronto, solta a embreagem Vai, deixa eu ver Posso aqui Passar O que você tá fazendo com a minha? Bandeira tá mais suave Deixa eu ver Aí, ó, tá suave, tá suave Vai agora Perto a embreagem Com a primeira Tá pra baixo Pra baixo Aí Vai sair devagarzinho Vai acelerando um pouquinho Tá acelerando, acelera um pouquinho mais Aê Morreu Sabe ligar, Abel? Deixa eu ver Tá foda agora Abre, já vai dar a hora da pizzaria, amor Senão ele tá aqui ainda Vamos embora Na primeira Tá acelerando um pouquinho Acelera, acelera agora Você está vendo lá de mim aí? Não Você é louca, ela saia todas as vezes, mano, é suave, agora está no chão É por causa de uma ação De não te ensinar as forças a Stephanie É, muito obrigado Pode ir, aí vai, sim, vai Aproveita o carro que não está vindo Coloca o pé no freio Aí, vai saindo agora Não Você é burro, cara, que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice, eu não Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Entendeu? Eu não Começando outro vídeo Rapaziada, agora vai dar certo Agora vai dar certo Agora ela mandou Dispunha o outro vídeo Agora isso vai dar bom Agora isso vai dar certo Não, 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 não Sim Vamos, vamos Set up Fizera a pouco Qualquer coisa é só afundar o pé no freio É, só afundar o pé no freio Aê, caralho Calma Aê, caralho Pode vir, pode vir Vem, apla, vem Opa, mano Opa 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 Vem, vem 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 Sem Vem se inscreve no canal, pede like, facilmente dá um like aí, é aves.mota agora, ó eu vou andar nessa aí você vai lá no canal do Igor para carregar a frente e pegar um gamaquete entendeu, né? olha os seus pedidos e aí e aí e aí e aí